Eu estava de boa curtindo o meu dia quando de repente a campainha toca insistentemente Mano, quem que tá tocando campainha aqui em casa a essa hora, mano? Já vai, espera, já vai Prenei, eu preciso muito da sua ajuda Como assim? Entra, entra Como assim você muda a minha ajuda? Eu tô quase completando o meu álbum do Enaldinho e faltam só duas figurinhas Como assim? Eu nem sabia que você tava completando o álbum do Enaldinho Tá, que figurinhas que você tem? Deixa eu ver Eu preciso dessa última página Essa 201 e 202? Sim Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha caixa de figurinhas repetidas E vou ver se eu tenho essas figurinhas pra te ajudar Calma Ah, meu Deus, tá uma bagunça isso aqui, mano, tá uma bagunça Achei, essas são as minhas figurinhas repetidas Beleza, Aninha, ó, peguei as figurinhas que eu tenho que são repetidas Vamos procurar agora Você precisa dar 201 e 202 É, deixa eu ver Eu não tenho essas figurinhas pra te ajudar, Aninha, sinto muito Ah, não, Breno, você tem que me ajudar se faltam duas figurinhas do meu álbum Olha só Tá, vamos fazer o seguinte Gente, o que que eu vou ganhar completando o seu álbum assim pra você? Que eu posso te ajudar a achar essas figurinhas Eu te dou mil reais pra você conseguir Mil reais? Pra eu achar essas duas figurinhas pra você? Sim, Breno, eu te dou mil reais Tá, tá, fica aqui Eu vou lá, vou comprar um monte de pacotinho de figurinhas E vou tentar achar essas duas pra você, tá? Espera um pouco Já cheguei aqui no lugar que eu preciso pra comprar as figurinhas do Enaldo Olha o tanto que tem aqui, mano Vou comprar várias porque eu preciso de várias figurinhas pra tentar achar as que a Aninha precisa pra completar o álbum dela, entendeu? Eu acho que eu vou comprar muitas e muitas e muitos pacotinhos desses aqui Beleza Aninha, olha o tanto de pacotinho de figurinha que eu comprei É Se eu não conseguir achar essas figurinhas agora, eu não sei quem mais consegue, entendeu? Inclusive, já vou começar a abrir esses pacotinhos Porque se eu conseguir, você vai me dar mil reais, né? Sim Tá, bom saber Você precisa da 201 e da 202, certo? Sinto Tá, aqui eu não tenho nenhuma dessas E também não veio nenhuma lendária Eu vou aproveitar que eu tô procurando as figurinhas pra você E vou procurar também alguma lendária pra mim Pode ser? Já que você foi lá comprar, né? É, justo Deixa eu ver se tem alguma que você precisa aqui Também não Bora pro terceiro pacotinho aqui agora Rapaziada, últimos dois pacotinhos Tô tentando achar aqui Mano, tá difícil, tá? Tá bem difícil de encontrar essas figurinhas, Aninha Eu não vou mentir pra você não, tá? Não, peraí Esse é o último pacotinho? O último pacotinho Acabei de abrir Inclusive Olha isso Encontrei a de número 197 Que é dessa página Mas olha só É repetida Ah não, justo quando encontra não é a que eu preciso Pois é E olha isso Não foi a única não, olha só Eu achei várias vezes figurinhas Mas todas elas você já tem, olha só Será que eu nunca consegui completar meu álbum? Olha, Aninha Isso eu não sei, tá? Mas se você vai me pagar mil reais Eu vou dar um jeito de arrumar essas figurinhas pra você Peraí Rapaziada, é o seguinte Vim aqui na casa de um amigo meu, mano Porque eu perguntei a ele se ele tinha essas figurinhas E ele falou que tem Ou seja Vim aqui buscar essas figurinhas finalmente É... Cheguei Biel Cê tá por aí? O meu reinado Uh, cê tá aqui Tudo bem, mano? Beleza Eu fiquei sabendo, né? Cê tá precisando aí É, exatamente Essas duas figurinhas aqui É, essas mesmas 201 e 202, né? Isso, isso Não vai ser fácil Como você imagina, tá? Como assim, Biel? Cê falou que tinha e que ia me dar Cara, te dá Acho que não Mas você pode tentar conquistar Ah, meu Deus Lá vem Como que cê quer que eu tenha Que eu tenha que conquistar Essas figurinhas, Biel? Bom, é... Você trouxe algumas figurinhas aí? Trouxe Eu trouxe algumas que eu tenho aqui Que são repetidas Bom, Brenin Gostei Então, deixa eu dar uma olhadinha É... Que isso? 38 eu preciso E... 40? 38, 40 Eu vou precisar dessas Você precisa dessas? Aham Então a gente pode trocar Olha que bom Ah, Brenin Cê sabe que eu não gosto só de trocar, né? É o que eu tô pensando Exato Minhas duas figurinhas Por suas duas Mas na verdade Eu quero todas elas Tá E como que cê quer fazer isso? Como que cê quer disputar essas figurinhas? Eu quero ver sua nova técnica secreta do bafão Se tá funcionando Se eu ganhar no bafão, então Eu vou conseguir as duas que eu preciso E aí eu vou completar o álbum da Aninha E vou conseguir os mil reais Vamos fazer esse bafo Pode colocar então as figurinhas e vamos começar Tá Então a regra vai ser a seguinte A gente vai ter três rounds E quem virar mais figurinha nesses três rounds Vence E leva tudo Fechado Eu tô dentro Tá, eu sou par Eu sou ímpar Três e... Vai Eu começo Três, dois, um e... Errou Nenhuma? Errou a primeira rodada Agora é eu Vamos lá Minha vez nessa primeira rodada, hein Três, dois, um... Eu virei tudo Eu virei tudo Caraca, você virou tudo mesmo Já tá um a zero pra você Isso, boa Agora vamos pro segundo round Tá, segundo round Vamos lá Pode ir? Vai Três, dois, um e... Beleza Eu virei quinze figurinhas Quero ver você fazer melhor Tá, vamos lá Eu tenho que ganhar a segunda rodada Se eu ganhar a segunda rodada Eu já ganho automaticamente Vamos lá Vamos lá Três, dois, um... Uh... Eu virei dez figurinhas Ou seja, tá um a um Essa é a última rodada Quem ganhar essa agora Leva tudo E eu acho que isso vai ser fácil demais Você não vai conseguir suas figurinhas É, Breni Seu Reinaldo vai acabar agora Três, dois, um... Caramba Você virou muita figurinha agora É, agora eu quero ver Foram dezoito figurinhas Tá, ou seja Se agora você virou dezoito figurinhas Eu tenho que virar mais de dezoito Ou então Você leva todas as minhas figurinhas E eu ainda não levo aquelas duas que eu precisava Exatamente E é por isso que eu tenho certeza que você vai perder Tá, Biel Isso é o que a gente vai vir, tá? Ó, vamos lá Foco Três, dois, um... Eu virei isso aqui Deixa eu ver quantas que foram É, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove Eu ganhei Eu ganhei Não, eu não acredito Você conseguiu por uma a mais Acredito que eu perdi Sim, Biel Inclusive me dá esse resto aqui Que agora eu tenho um álbum pra completar, viu? Obrigado pelas figurinhas Tchau Beleza Aninha Aninha, você tava dormindo? O tanto que você devorou? Deixa eu te falar Você não tem noção do que eu consegui As figurinhas que faltavam Mentira 201 e 202 Caraca, a gente tem que colar agora Vamos colar, vai Olha só 201 e 202 Seu álbum agora está totalmente completo Como que você conseguiu? Nem te conto Foi muito difícil Tive que comprar Abri vários pacotinhos Nossa Você não tem nem noção Eu até mereço aqueles mil reais Caraca, Breno Você tem muita sorte Agora pode ir preparando aí pra fazer meu Pix, tá? A minha chave Pix é aquela que eu tinha te enviado no WhatsApp, tá? É isso Rapaziada O vídeo foi esse Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Ganhei mil reais Completei o álbum Não é o meu ainda Mas pelo menos eu completei o álbum Da Aninha Tá feliz? Muito Se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal